Olá meus amores, tudo bom com vocês? Hoje estou aqui assim ó, cara pálida, cara chapada, porque hoje teremos uma batalha de produtos, uma batalha de marcas aí e hoje, como vocês viram aqui no título do vídeo, nós vamos batalhar duas bases, que é a base da Dalla Makeup e a base da Ruby Rose. Então essas duas bases vão batalhar e veremos quem será a ganhadora no fim desse vídeo. Então o que vocês acham que será a ganhadora? Já deixa aqui nos comentários, não vale pular o vídeo para o final, hein? Mas é isso, chega de blá 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 e bora lá para a nossa mega resenha, nossa batalha, nosso fight de produtos de beleza. Então bora lá. Bom, então bora lá. Enquanto eu vou aplicando aqui no rosto, tudo eu vou conversando com vocês e falando das diferenças aí que eu notei. Então do lado de cá, do lado da estinha, eu vou usar a base da Dalla Makeup e a base da Ruby Rose eu vou usar desse lado. Então vamos começar falando sobre a embalagem. Então, referente à embalagem das duas, são duas embalagens que me agradam muito. As duas são embalagens de bisnaga, o que eu gosto bastante, porque daí você consegue apertar a base e usar até o final. E aí depois, se você quiser, eu sou daquelas que corta a bundinha do produto para rapar ele por dentro aí. E ela é uma base líquida, vegana. Aqui na embalagem tá falando que é uma base mate vegana, oil free e alta cobertura. Ela vem 30 gramas de produto, o que é geralmente o padrão que vem das marcas. O terceiro potinho de base dessa daqui da Dalla Makeup que eu compro. Eu gosto muito dessa base, eu gosto muito, muito dela. Eu acho a cobertura dela bonita na pele. Ela tem uma durabilidade boa e eu acho que o acabamento dela na pele fica bonito, sabe? E a da Ruby Rose também, base de bisnaga. Uma belezinha, ela é meio holográfica, ó. Dependendo do lado que você vira, ela fica... Tá vendo a cor ali, ó? Então tem aqui Natural Lucky. Aqui você consegue ver o produto, que eu esqueci de falar, que aqui na Dalla também você consegue ver a cor do produto. O que é muito bom, porque, né, eu, por exemplo, sou um desastre para escolher tom de base. Então, quando a base deixa a amostra aqui, a cor dela, dá para você ter uma noção melhor do que só na numeração. A base da Ruby Rose, ela está falando aqui. Foi desenvolvida para conter a oleosidade da pele e disfarçar imperfeições. Aplique suavemente para correção de detalhes ou com firmeza para linhas mais marcadas. E não é testada em animais. Importante falar, a da Ruby Rose não é testada em animais. E a base da Dalla Makeup, ela é vegana, tá? Ah, esqueci de falar, que a da Ruby Rose, ela vem 29ml. Então vem aí 1ml a menos, né, 1 grama a menos do que a base da Dalla. As duas rendem bem, então eu não sinto diferença, assim, de uma durar menos do que a outra, sabe? Eu acho que as duas duram o mesmo tanto ali. Então, na base da Ruby Rose, eu pago em torno de 15, 16 reais. E na base da Dalla Makeup, eu pago em torno de 14 a 15 reais. Então, o preço também está bem lado a lado ali, está bem igual. Então, enfim, são duas bases baratinhas boas que eu gosto. Agora vamos aplicar para vocês verem ela na pele, para a gente ver como que fica. Vou usar a minha esponjinha de sempre, um lado eu vou usar a Ruby Rose e a parte de trás eu vou usar a Dalla, tá? Então vamos começar aqui pela da Dalla. Falando sobre a textura da base, a base da Dalla Makeup, ela já é uma base, ela é densa, ó, tá vendo? Mas ainda assim, ela escorre um pouquinho, ó, tá vendo a marquinha dela ali? Ela é densa, mas ela escorre um pouquinho. Já da Ruby Rose, vocês vão ver que ela é bem mais densa. E, ó, sobre o tom da número 2, ele tem um fundo bem amarelado, tá? As bases da Dalla Makeup, elas têm um fundo bem amarelado, ó. É bem amarelado. Mas dá certo para o meu tom de pele. E aqui, gente, eu não apliquei primer nada, tá? Eu só lavei o rosto mesmo. Sobre a espalhabilidade da base. Ela é uma base muito fácil de espalhar, como vocês estão vendo aqui. Ela é uma base muito, muito fácil de espalhar. Ela tem uma textura, então, mais líquida mesmo, gente, que é da Ruby Rose. Eu sinto essa diferença, sabe? Vocês viram a quantidade que eu coloquei, né, daquela gotinha. Uma quantidade ok. E eu consegui já fazer uma cobertura. Se você não quiser um rebocão, você pode fazer uma camada bem fina da base, tá vendo? E ela fica com uma cobertura bonita. Apesar dela ser mate, ó, o vício da pele ainda continua aqui, tá vendo? Vocês conseguem ver, ó? O vício. Ela é uma base bem confortável, tá? É uma base bem confortável. Uniformizou bem a pele, né, gente? Ó, comparado com o lado de cada, pra vocês terem uma diferença, né? Vou colocar mais um pouquinho. Dei só mais uma sujadinha aqui na esponjinha. E vou reaplicar ela aqui, pra vocês verem que dá pra construir camada. E vamos pôr aqui a prova se ela realmente vai construir uma nova camada, né? Se ela vai adicionar mais cobertura. Eu sei que ela adiciona, mas, né, nada melhor do que vocês vendem para... Ó. Dá pra ver a diferença daqui pra cá? De cobertura? Deu uma boa camuflada nas olheiras, né? Então, se eu não tivesse... Se eu tivesse esquecido meu corretivo, eu conseguiria tranquilamente me virar com a base. Usar a própria base como corretivo. Seria um pozinho e tá tudo mais. Gente, eu acho que ela fica muito bonita na pele, sério. É que com o meu celular não faz jus a imagem, né? Mas dá pra vocês terem uma noção. Ela fica muito, muito bonita na pele mesmo, gente. E agora a da Ruby Rose, que também é uma base que eu gosto muito. Ó, eu vou colocar a mesma quantidade que eu coloquei da Dalla. Eu vou colocar na da Ruby Rose. E o que eu quis dizer pra vocês referente à textura? Ó. Tá vendo que ela não sai do lugar? Ela é uma base bem mais densa do que a da Dalla Makeup. Ó. Tá vendo? Então, na textura, ela é uma base mais densa do que a da Dalla. Mas, ao mesmo tempo que ela é densa, ela também é super fácil de espalhar. Ó. Eu vou mostrar pra vocês. Referente à cor, olha a diferença. Como essa daqui da Ruby Rose, ela já tem um fundo mais neutro mesmo, né? Tanto que a cor dela é a nude, né? Da família das nudes. Então, a minha é a número 4. Então, ela fica realmente um tom neutro na minha pele, que também se adapta super bem ao meu tom de pele. Então, são dois tipos de bases com fundos diferentes, né? A da Dalla, ela tem um fundo mais amarelado, mas também dá certo com o meu corpo. E a nude também, a nude 4, também fica perfeita no meu tom de pele, porque ela não dá diferença. Porém, ela tem um fundo neutro. Referente à espalhabilidade da base, não sinto dificuldade nenhuma em espalhar essa base. Ela também rende bastante, ó. Aquele pinguinho que eu coloquei, eu vou conseguir espalhar na metade do rosto inteira. Também é uma base super fácil de aplicar, super fácil de trabalhar, ó. Rapidinho, eu já fiz aqui. Então, ó, vê se vocês conseguem ver a diferença da base da Ruby pra base da Dalla. Dá pra perceber que o fundo dessa daqui é mais neutro do que o da Dalla, que é um pouco mais amarelado. Vocês conseguem perceber essa diferença? Eu acho que aqui no nariz, ó, dá pra vocês verem o corte certinho. Uma coisa engraçada, porque quando eu finalizei a pele e tudo mais, vocês já vão ver os takezinhos que eu fiz referente à durabilidade, você não consegue notar a diferença. Depois de, né, que eu fiz a pele toda, finalizei com pó, tudo, você não consegue ver a diferença da tonalidade de cores. Então, é muito engraçado isso, porque elas realmente são dois tipos com dois fundos diferentes que dão super certo pro meu rosto, né? Referente à cobertura, eu sinto aqui, olhando, que a base da Ruby Rose, mesmo com pouca quantidade de produto, ainda assim ela entrega uma cobertura um pouco maior do que a cobertura aqui da Dalla Makeup, ó, tá vendo? Eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz da Dalla, vou pegar mais um pouquinho de produto e vou usar como corretivo pra gente ver se ela constrói camadas. No caso, essa base constrói camadas também. Mas, ó, pra vocês verem, isso ela vai adicionar cobertura. E, ó, eu sinto que esse lado da Ruby Rose, ele adicionou mais cobertura que o lado da Dalla, não? O que que vocês acham? Eu acho que as duas são duas bases de alta cobertura. Porém, eu acho que o fato da base da Ruby Rose ser um pouco mais grossa, ela acaba entregando um pouco mais de cobertura, entendeu? Não que a da Dalla Makeup não entregue, porém, como ela é uma base mais líquida, ela acaba, ela dá uma alta cobertura, porém, não tanto quanto a da Ruby Rose. Eu ainda acho que a cobertura da Ruby Rose, ela é um pouco mais alta que a da Dalla. Referente à duração, eu vou deixar agora passando um takezinho pra vocês. eu fiz, eu fiz um teste, dois dias, em um dia eu fiquei 12 horas maquiada, e no outro dia eu fiquei mais ou menos 8, 9 horas maquiada. Eu já tô tendo que regravar esse vídeo, eu já tinha regravado, só que eu deletei ele, então... Estou regravando, porém, a parte boa é que a parte do take do dia que eu tinha gravado, ficado 12 horas maquiada, eu não perdi, porque eu não tinha deletado ela. Então, menos mal. Mas, então, eu vou deixar agora passando pra vocês, vocês vão ver como que a base vai reagir. Em um dia eu usei primer, e no outro dia eu não usei primer, pra vocês conseguirem ver bem a diferença na, né, que dá na pele, na questão da durabilidade e tudo mais. Faz 12 horas que eu estou com as duas bases no rosto. Eu passei as bases exatamente a 1h30 da tarde, 1h30 da tarde, e agora já são 12h30 da manhã, então, ó... Aqui no nariz, do lado da Dalla Makeup, já saiu, aqui... Do lado da Ruby Rose também já saiu. As duas bases estão bem brilhosos aqui nessa região, porém, dos dois lados ainda tem base, ó. Apesar que meus poros estão bem dilatados, ó. Aqui normal, por causa do óculos. Só aqui que tá com essa manchinha, gente, porque eu fiz comida, e aí mexi com cebola, chorei e não limpei, por isso que tá com essa marca aqui, mas isso daqui foi por causa da cebola mesmo. E aqui na testa, eu tô olhando, também tem base ainda de ambos os lados. Então, assim, gente, sinceramente, uma pele dessa pra eu estar 12 horas já maquiada, é tipo assim, surpreendente. Mas, ó, gente, hoje eu passei... Eu me maquiei... Era umas duas... Duas horas, é isso mesmo, era umas duas, duas e pouquinho. Então, eu fiquei mais ou menos aí umas nove horas maquiada, e hoje eu não passei primer, diferente do take anterior. Hoje eu decidi não passar primer, e essa é a minha pele sem primer. Então, do lado de cá, tá a base da Dalla Makeup, e do lado de cá, a base da Ruby Rose. Mas, vamos falar sobre como ela está na pele. Então, ó, aqui na região do nariz, como vocês podem ver, do lado da Dalla, já saiu, ó. Dá pra ver bem certinho aqui, tá vendo? Então, essa parte aqui do nariz já abriu. No queixo, eu também perdi um pouco, mas aqui no queixo é dos dois lados, ó, tá vendo? Dos dois lados. Aqui na lateral do meu rosto ainda tem barra, aqui na olheira ainda tem produto também, e na testa também tem produto. E do lado da Ruby Rose, ó, na lateral do rosto, no nariz, do lado da Ruby Rose, tem um pouco mais de produto, ó, tá vendo? O lado da Ruby Rose, e o lado da Dalla Makeup. Na testa. Pra nove horas de uso sem primer, hoje até que fez um solzinho, tava quente de dia. Principalmente pelo fato de tá sem primer, né? Então, gostei, gostei. Então, vamos para o teste de transferência. Tô aqui com meu pedacinho de papel higiênico, ó. Vou fazer primeiro o lado da Dalla Makeup, e vamos ver se a base transfere. Eu tô pressionando bem, tá? Pra gente, né? Ver se ela vai transferir mesmo. Aqui no nariz. Ó. Ela transferiu bem pouquinho, vocês conseguem ver aqui. E essa parte que tá mais aqui, ó, é a parte da... do nariz. Então, provavelmente, ainda tinha ficado, né? Um acumulozinho ali de produto que ainda não tinha secado. Mas, olha, ela transfere bem pouco, viu? Isso aqui é porque eu não selei com pó. Então, né? No nosso dia a dia, todo mundo sela a maquiagem com pó. Então, acredito que a transferência dela vai ser ainda menor. Mas eu tô bem surpresa, gente. Aqui um outro pedaço de papel. Tá, ó. Tá aqui o da Dalla. Manchadinho ali de base. Esse daqui tá limpinho. Então, vou fazer a mesma coisa. Vou pressionar bem no rosto. Ó. A base da Ruby transferiu um pouquinho mais. Tá vendo? Essa parte que tá aqui é a parte do meu olho, ó. Que aqui é normal acumular mesmo. A maioria das bases que eu uso acumula aqui no olho. Mas, ó. Já é uma coisa interessante da gente ver que a da Dalla Makeup, apesar dela ter acumulado, ó. Ela não acumulou tanto igual a da Ruby Rose. Tá vendo? Ó. A da Ruby Rose, ela realmente transferiu um pouquinho mais do que o da Dalla, ó. Aqui tá um pouquinho mais evidente. Aqui eu vou desconsiderar, gente. porque a maioria das bases que eu uso acumula no meu olho, tá? Então, eu não vou dar muita ênfase pra isso, mas, né, dá pra vocês verem aí que ela acumula, assim, um pouquinho no olho. Então, ó. A da base da Ruby transferiu um pouco mais. Vamos ver. No queixo, eu vou virar aqui, ó. O papel pro ladinho limpo. Vamos ver. Na testa. Quase nada. Ó. Bem aqui. Quase nada. A testa e o queixo, eu acho que as duas vão ser bem semelhantes, assim. E no queixo, o lado da Ruby, ó. Saiu um pouquinho mais. Tá vendo aqui? Então, a base da Ruby, ela transfere um pouquinho mais do que a base da Dalla Makeup, mas, com certeza, eu tenho absoluta certeza que é porque, por causa da... da textura mesmo da base, tá? Vou fazer agora um teste de água bem básico, assim, só pra gente ver mais ou menos como que elas reagem, elas reagem, nem pra vocês verem, porque eu sei que elas resistem, sim, um pouquinho à água. Então, bora lá. Eu vou fazer primeiro do lado da Dalla, tá? Encharquei mesmo, ó. Vou pegar um pedacinho de papel aqui só pra... pra gente catar as gotinhas aqui pra ver se... Nossa, molei todo o meu cabelo. Já acabaram de fazer o cabelo. Ai, meu Deus. Mas vamos lá. Ó. O papel saiu limpinho. Eu tô olhando aqui, assim, eu não tô vendo a base sair do lugar, viu? Deixa eu olhar aqui de partinho no espelho. pra lá que esse meu espelho tá podre de sujo também. Não tô vendo a base sair do lugar, tá? Eu tô vendo só a água aqui. Ó, gente. Algum lugar saiu bem pouquinho aqui, ó, de base. Tá vendo que tá um pouquinho amarelinho aqui? Mas o resto do papel tá praticamente branco, gente. Ó, é só nessa região aqui, tá? Então, ó. Pegando o papel. Tô olhando aqui e também não tô conseguindo ver base escorrendo, tá? Mas vamos lá. Tô esperando a gotinha escorrer pra pegar ela. Mas eu acho que aí na câmera já dá pra vocês verem bem, né? Que a gotinha desceu bem transparente. Ó. Agora eu vi uma leve, leve, mas bem leve mesmo marquinha aqui do caminho que a água fez. Mas não é uma coisa que parece que a base tá saindo, tá? Até porque, ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ó, onde eu sequei, o papel tá transparente, tá vendo? Não tem produto. Eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz com o lado da Dala. Eu só vou encostar assim no papel. O lado da Ruby, ele saiu um pouquinho, tá vendo? Ó. Dá pra ver aqui, né? Que ele saiu um pouquinho junto com a água. e, ó, como que a aparência da pele ficou. Um pouquinho marcada, tá vendo? Mas, ó, eu tô vendo que... Parece que tá voltando, gente. Olha que muito louco isso. Vocês viram que minha pele tava meio marcada, né? Meio pontilhada, ó. Mas parece que ela tá voltando ao normal agora e tá se igualando de novo. Acho que a pele, né, conforme a base, a pele absorve a água, ela volta. Olha. Olha isso, gente. Que louco. Eu tô vendo com os meus próprios olhos as manchinhas que tinha ficado aquele meio pontilhado assim das gotinhas de água sumindo. Olha. Que louco. Mas olha, gente, eu achei que as duas bases reagiram super bem na água, viu? Aqui não tá falando que elas são resistentes à água, mas eu acho que qualquer base tem que ser o mínimo resistente, né, gente? Nossa, eu com esse pão na cabeça tá melhor, né? É, a base tem que ser o mínimo resistente à água porque se você tomar uma garoa ali, uma chuvinha um pouco mais grossa, você tem que, né, pelo menos ficar tranquila que sua pele, sua maquiagem não vai sair junto com a água da chuva. Na batalha das duas aqui eu sinceramente não consigo escolher uma favorita porque são duas bases muito boas, ambas têm boas coberturas, têm ótimo custo-benefício, têm uma durabilidade muito boa, vocês viram aí no take, né, que as duas estão praticamente ali super páreas, assim, um do lado da outra referente à durabilidade, então também é uma base que dura bem e, gente, é uma base nacional, sabe? É uma base de menos de 20 reais. Então, eu acho que vale a pena você comprar pra testar, né, se vocês já testaram, inclusive, me deixa aqui nos comentários o que vocês acham dessa base, mas são duas bases muito boas e eu realmente não consigo escolher uma ganhadora. Em todos os critérios que eu analisei, elas estão ali muito lado a lado, eu realmente não consigo falar essa é melhor do que essa porque são duas bases muito boas, tá? Muito boas mesmo. Se for pra avaliar ponto por ponto, eu acho que a Nadala só perderia pelo fato de eu achar que a da Ruby Rose ela construiu um pouquinho mais de camada, né, de cobertura aplicando a mesma quantidade de base que eu apliquei na Dala Makeup, tá? Então, eu achei que ela entregou um pouquinho mais de cobertura. Então, se fosse só por este ponto, a da Ruby Rose ganharia. Mas, assim, a base da Dala Makeup é maravilhosa, gente. É uma base muito boa, é uma base vegana, sabe? Então, eu acho que é legal vocês adquirirem esse tipo de produto se tiver aí na cidade de vocês porque é um produto muito bom, barato e bonito e de qualidade e tudo que a gente ama. Então, essa foi nossa batalha de meia. Então, me surpreendi muito positivamente com essas duas bases fazendo a comparação delas e eu espero que vocês tenham gostado dessa batalha de bases aí, dessa batalha de marcas de hoje. Se vocês gostaram, deixem muitos e muitos likes aqui pra mim, se inscrevam aqui no canal caso você ainda não seja inscrito ou inscrita, já vai se inscrevendo pra gente, né? Ir rumo aos 2 mil inscritos, nossa família linda e maravilhosa está crescendo cada dia mais. Me sigam nas redes sociais, gente. Vou deixar meu Instagram e meu Twitter passando aqui na tela pra vocês. Me segue lá pra gente ficar mais juntinhos e mais brothers. Sorteio ainda está rolando, gente. Acaba o fim dessa semana agora, então corre lá no Instagram, aproveita pra participar do sorteio que quem sabe você não ganha aí uma sacolona de produtos. Eu espero que vocês tenham gostado, um big, big beijo e a gente se vê na sexta-feira com mais vídeo novo pra vocês. Tchau!